Fala gente boa, bem vindo ao canal do Casal Nascimento, eu sou a Ana e eu sou o Júlio e hoje mais um dia de rodízio e vocês não vão acreditar, é o único rodízio de costela suína de São Paulo, costela suína que é uma delícia, gosto demais, então já merece seu like aí, se inscreve no canal que no vídeo de hoje vai ter quanto eu ganhei de peso nesse rodízio, vamos lá! E a mesa já está enchendo e vamos ver o meu peso antes de começar a cumilança. Opa! Acabou de desligar a balança. Zerada. 122.9 122.9 Opa! E é isso aí gente, boa, mesa cheia, temos aqui seus 2,5kg a 3kg de costela com osso, no rodízio tem com sabor de chimichurri, barbecue, almoio bálsamo e mostarda e mel. Além do mais também vem os acompanhamentos como frango, arroz, salada e essa batata aqui ó, que é uma delícia que eu estou comendo antes de começar o vídeo. E além disso a gente tem também opções alacarte, aqui eu tenho a costela inteira de chimichurri alacarte e também tem uma costela de barbecue inteira alacarte que vocês podem ver que é generosa né? E o rodízio tem no almoço e tem no jantar. Os horários certinho, todos os dias os valores também, vamos deixar na descrição do vídeo e os valores é a partir de R$69,90. Mas se você viu o vídeo do casal nascimento nesse mês de março, terça e quarta você vai ter um descontão, vai pagar R$59,90 no rodízio. Então já aproveita pra vir e comer muita costela que é uma delícia. Ô Júlio, esse mês sabe o que que tem? Dia das Mulheres. Aí ó. Já pensou ontar ainda trazer a mulher pra uma janta dessa? É obrigação hein. Ó, dica a gente deu. Ah, e você que tá vindo em família, crianças até 5 anos não pagam e de 6 a 11 anos pagam meia. E aqui também a gente tem um brinquedão pras crianças se divertirem. Fome! Então bora começar o desafio e tempo na tela. Costela tem que ser na mão né? Hummm. Muito bom. Demais. Hummm. Não tchau, gente. Esses bbq dixos é o melhor. Vamos lá. Pode pôr aqui? Bom, isso é bom que eu tivesse uma luvinha, né? Vai ser mais rápido. Comentem, luvinha ou sem luvinha? Se vocês quiserem luvinha, no próximo eu compro luvinha para o Júlio. Se inscreva no canal. Meu, a melhor costeva que existe é essa aqui. Hum, costeva suína. E ser o único rodízio de Gustavo Suína não é à toa. Não é fácil cuidar de carne suída em grande quantidade, né? Para um rodízio, no caso. Vistão de parabéns. Lembrando que de terça e quarta, com a ipirinha em dobro. E de quinta, ginha em dobro. Esse barbecue vai ir bem com tudo, gente. Meu Deus. Tchau. 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 Deixa eu comer uma batatinha. Aí você pega essa batatinha Que não tem X Bacon e um pouquinho de chimichurri Muito bom Se inscreva no canal Vamos pegar um pouco de arroz agora Um pouco não, né? Olha o tamanho disso aqui É um bandejinho E eu pegar a costela de mostarda e mel Muito bom Vou tirar os osso aqui Eu já como numa tacada só Eu vou pegar o balsâmico aqui também É como era pra você esperar Barbecue É o melhor Em segundo pra mim ficou mostarda e mel Tá incrível Eu vou pegar o balsâmico aqui Mais uma costalinha E agora eu vou pegar o balsâmico aqui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri